Chacaré que dorme vira polo Larga tu que brecha vira pó Arraspe, sobe, passa e tapa o chefe Joga shot em torno de lolo Vale pega na rua de bote Cote com a iluminação E os boys usa o porto tanto de giro E a spade joga puta na frente do Megatron E eu só de cantinho Trombe logo logo que ficou de ideia E ela senta na cunhada Pago de bandido na internet Mas na rua só fico legalizado Fico legalizado Leve paz e leite É que pode vira sempre na quebrada Eu saio de pionca Minha bequinha Fala na garupa Levo a cor se planta Água de bandido é royal Salve Fale cheiro fogo sabendo Não Não sei que essa vida não me leva Longe Mas vivo do jeito que eu quero Quero compro tudo que eu quero Tenho solda jazz que eu quero Eu saio de pionca na quebrada Mas sei de pionca na quebrada Eu não sei que essa vida não me leva Deixei a piala Da tenho ao Acobrar um Obrigado.